Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Ei, dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver Pra te adorar, ei, dos reis Foi que eu nasci, oh, ei, Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos águos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde foi o amor 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 Onde foi o amor